Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não vim gravar videoaula, hoje eu não vim ensinar. Hoje eu vim agradecer a cada um de vocês, porque em apenas 15 dias, é isso mesmo, 15 dias, nós ultrapassamos a marca de 100 inscritos. E até esse momento que eu estou falando, nós já estamos com 149 inscritos. Aí vocês podem pensar assim... Mas professor, é muita pouca gente. Mas professor, eu tenho 500 inscritos, eu tenho 600 inscritos... Não importa. 100 inscritos, pra mim, é muita coisa. Não importa. Ah, meu Deus do céu. Já vi que vai ter muito take esse vídeo. Então eu quero prometer a cada um que eu vou me empenhar bastante nesse canal, eu quero aumentar a frequência de vídeos. Eu estou vendo aí se eu posto segundas e quintas, ou segundas e quartas. Pretendo fazer alguns quadros novos aqui para o nosso canal também. E eu prometo que se até dezembro... Presta atenção. Se até dezembro nós atingirmos a marca de mil inscritos, eu vou raspar o meu cabelo ao vivo. Ao vivo! Então fica aqui comigo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Deixa o seu like. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na nossa próxima aula. Falou, valeu e grande abraço!